E aí E aí E aí E aí E aí Vem me ativerem a escolha Vem me ativerem a escolha E aí O filme é a ies... Tô! Brô, não tem um dia! Brô, não tem um dia! Brô, não tem um dia! Vê-se o telefone a... Não, não tem um telefone a... Vê-se no... Vê-se no... Sorte! Jesus Cristo! Vê-se! 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 Vê-se infinity! Vê-se in gemacht! Vacvio você! Essi! Vê-se sensitive! Vê-se você... Vê-se... Niki tia o do mundo Eu faço um telefone pra mim Eu acho que tem o melhor que eles não queriam ver Niki tia o mundo Ele não fica muito bem O que é isso? O que é isso? O que é? Já me avisei, ele não vai ter o caso de que eu morrer Eu gostei muito, ele não vai ter que se desinfeita Eu já vou falar isso. Eu não vou falar isso porque não vou falar isso. Você já tem um dia que não vai falar isso. Você não vai falar isso. Eu não vou falar isso.